Música Então vamos Agora, nossa, olha que essa estrada tá cheia em plena sexta-feira Essa galera não trabalha, não? Quero bater, você tem que pegar pra voltar Não, pra voltar, vou madrugar, menina Então como outra tentativa não deu certo Estamos aqui tentando novamente Porque nós esquecemos que faltava luz Eu tô, né? É Então aquilo tá parecendo um filme de terror É pra lá, é número um que você vai Tá? Música Música Pra provar que eu sei filmar muito bem Que a gente não canta nada, não filmo nada Nós amamos essa música, vocês podem ver Ela não lembra de ninguém Eu não lembro de ninguém Ela lembra Ela não vai falar quem é Música Eu vou gravar o filme dela no YouTube Música 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 Então, o tempo abriu A estrada tá cheia A estrada tá cheia A estrada tá cheia, pessoal 4 horas da tarde da sexta-feira Era pra isso, não temos ninguém Então, a gente tá querendo A gente tá instituindo com o seu marco Ela Nossa, tá a cara de adora, papulho Não vai, tá a cara de adora Como se eu tivesse muito linda, né? Música 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 Música